Fala meus amigos do canal Peixe no Sol, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na casa de um amigo meu E a gente vai dar uma pescada, vai tentar dar uma pescada Eu estou com os equipamentos que eu comprei, vou mostrar para vocês aqui Eu estou com um badoquinho, não um badoque tradicional Um badoque de pescar com... Ele pesca com essas setinhas aqui E mais essa carretilha E a gente vai fazer um teste aí Para ver se está certo E vamos testar e ver se a gente consegue pegar um peixinho para mostrar para vocês Que a represa está aqui também E a minha palestra que eu comprei Olha aí meu amigo Paulo Depois de muito tempo enrolando e gravando um vídeo aqui para mostrar para vocês Meu amigo Índio Moderna do canal Índio Moderna Não vamos garantir não, vamos ver se a gente consegue Porque é difícil Meu amigo aqui é muito fácil É meu amigo Paulo, não é fácil não, você é bom de mira mesmo, tá? É meu amigo Índio Moderna que está assistindo aí Rapaz não é fácil não Vamos ver aqui Pegou? Pegou? Pegou Maravilhoso, muito legal! Vem comigo ou não vai ser legal! Que limino ainda dá uma brininha da hora! O que é isso? Não deu um bode essa, hein? No alvo, na balestrinha, deu certo. Eita, bicho que tava, opa, show de bola. É, meus amigos, parece que deu certo aqui o negócio, né? Uma balestra, né? Tá mamando assim? Você nem deu tranco, deu? Eu não vi não. E aí, pescador. E aí, pescador. E aí, pescador. Tá bom, meus amigos, já acabei perdendo minhas flechas. Tem um arame aqui e enganchou no arame. Mas eu prometo que eu venho fazer um vídeo novo aí, né? Eu prometo que venho compartilhar com vocês aqui um vídeo novo. E vou fazer umas flechas caseiras, porque minhas flechas que eu trouxe ficou tudo aí. Enganchou tudo, né? Mas eu prometo que vou fazer um vídeo novo aí com o meu slingshot aí. E com a minha balestra, tá? Pra mostrar pra vocês aí. Infelizmente, não deu muito certo. Peguei dois peixinhos aqui, né? Meu amigo pegou uns peixinhos ali. Mas a gente fica por aqui. A gente tá um pouco com pressa também, que a gente tá longe de casa. Mas o próximo a gente vem pra ficar e... E é isso aí. Um abraço, fica com Deus. Se inscreva no canal e compartilhe, tá bom? Fica com Deus. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho.